Quando não houver saída, quando não houver mais solução Ainda já vi saída, nenhuma ideia vai uma vida Quando não houver esperança, quando não restar nenhuma ilusão Ainda já vi esperança, cada um de nós é algo de uma criança Quando não houver sol, quando não houver sol, ainda haverá Quando não houver caminhão, mesmo sem amor, sem direção A sós ninguém está sozinho É caminhão que se faz comigo, quando não houver desejo Quando não restar nenhuma ilusão, ainda haverá desejo Cada um de nós é algo de Deus Quando não houver sol, quando não houver sol Quando não houver sol, ainda haverá Quando não houver sol Quando não houver sol, ainda haverá 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 Uma salva de palmas especial aqui para o doutor Roberto Camila. Bom, eu queria, nem sei se vou conseguir falar, mas foi uma emoção muito grande de estar aqui. Eu queria agradecer a vocês, titãs, pela homenagem dos profissionais da saúde, o qual eu represento. E cada nota que eu toquei, mais afinada, menos afinada, ou sem afinação nenhuma, foi com muita gratidão e amor. Cada nota, os profissionais da saúde que largaram suas casas, suas famílias, para salvar milhões de vidas. Alguns destes, alguns destes profissionais, infelizmente saíram de suas casas e nunca mais voltaram. Estão em outra dimensão neste momento, mas cada nota de novo foi com muito amor e gratidão a esses profissionais. Muito obrigado a vocês. Obrigado.